A carteira tá cheia e o copo tá também Hoje eu tô pressentindo que eu vou comer alguém Hoje eu tô pressentindo que eu vou comer alguém Trabalho o ano inteiro pra ganhar o meu dinheiro Foda-se se eu fumo, foda-se se eu bebo Foda-se se eu fumo, foda-se se eu bebo Foda-se se eu fumo, foda-se se eu bebo Não tenho compromisso, não devo satisfação Por isso que o bonde não namora não Ainda bem que eu tô assim Sempre desse jeito Com dinheiro, solteiro, solteiro com dinheiro Com dinheiro, solteiro, solteiro com dinheiro A carteira tá cheia e o copo tá também Hoje eu tô pressentindo que eu vou comer alguém Trabalho o ano inteiro pra ganhar o meu dinheiro Foda-se se eu fumo, foda-se se eu bebo Foda-se se eu fumo, foda-se se eu bebo Foda-se se eu fumo, foda-se se eu bebo Não tenho compromisso, não devo satisfação Por isso que o bonde não namora não Ainda bem que eu tô assim Sempre desse jeito Foda-se se eu fumo, 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 fumo O canal putaria dos fluxo, tá?